Após oito dias em queda, curva de mortes por Covid no Brasil volta a indicar estabilidade. O país contabiliza 441.864 óbitos e 15.815.191 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com informações das Secretarias de Saúde. Foram 2.485 mortes registradas em 24 horas. O Brasil registrou 2.485 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 1.9441.864 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1944, em comparação à média de 14 dias atrás. No entanto, a variação foi de menos 14%, e continua indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Essa tendência, que avalia a curva do gráfico, voltou à estabilidade após oito dias apontando queda. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quarta, o balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil completa agora 119 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, de março até o dia 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2.000. Veja a sequência da última semana na média móvel. Dois estados aparecem com tendência de alta nas mortes, a MIP. A Secretaria de Estado de Saúde do Piauí informou que o dado de mortes de terça-feira 18 foi inflado devido a uma revisão de óbitos ocorridos em meses anteriores, foram 107 óbitos a mais referentes a outros meses, o que fez a média móvel saltar em mais de 50% e passar a indicar alta. Esse dado retroativo segue tendo reflexo na análise da curva da média móvel nos dias seguintes. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 15.815.191 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 79.706 desses confirmados no último dia, a média móvel nos últimos sete dias foi de 64.786 novos diagnósticos por dia, e isso representa uma variação de mais 9% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos. Desde 10 de maio, a média móvel de casos vem subindo um pouco a cada dia. Há 30 dias, essa média aparece em torno de 60.000 diagnósticos diários. Ela tem descido e subido na faixa entre 55.000 e 65.000 desde o dia 20 de abril, diferente da média de mortes, que no mesmo período caiu em quase um terço. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entendo os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. O Brasil já tem 19,06% da população vacinada com a primeira dose de imunizantes, ou seja, 40.365.246 de pessoas, de acordo com o novo balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa, consolidados às 20h desta quarta-feira, 19. Já a segunda dose já foi aplicada em 19.909.403 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 9,4% da população. Somando a primeira e a segunda doses, já são 60.274.649 de doses aplicadas. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S, Paulo, Folha de S, Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais.